É, fecha a bola, tô assim dele, tô mal hálito. É, fecha a bola, tô assim dele, tô mal hálito. É, fecha a bola, tô assim dele, tô mal hálito. É, fecha a bola, tô assim dele, tô mal hálito. É, fecha a bola, tô assim dele, tô mal hálito. É, fecha a bola, tô assim dele, tô mal hálito. É, fecha a bola, tô mal hálito.